Música Esteja sempre na nossa audiência aqui na Boa Vontade TV, porque aqui no Viver é Melhor você conquista saúde de verdade, saúde completa, por informação de qualidade que a gente traz para você todos os dias, mas também pela nossa consciência de que a nossa saúde está nas nossas mãos, pelas nossas escolhas, pela nossa disciplina, pela nossa disposição. E quando uma doença aparecer, e ela aparece em algum momento da vida, nós estaremos mais preparados pelo menos para reagir diante dela, para seguir o tratamento. Nem sempre nós podemos evitar os problemas, mas com certeza estaremos mais preparados para lidar com eles. Esse é o nosso objetivo aqui no programa. E hoje nós estamos falando sobre a rinite alérgica, um problema que tem sido difícil de evitar, já que nós estamos vivendo em cidades cada vez mais poluídas, em contato com muitas substâncias, com muitos corpos que são alérgenos, como o nosso convidado explicava no bloco anterior. E a gente vai falar agora sobre esses sintomas, como é que a gente manifesta que está com uma rinite alérgica. Antes de fazer a próxima pergunta para o nosso convidado, apenas agradecer a ligação da Maria Pilar, de Paulínia, São Paulo. Olá Maria, muito obrigada pela audiência, pela participação. Ligou pela primeira vez e fique sempre à vontade. Nosso telefone está sempre à sua disposição. Ela pede preces pela família, os nomes serão lidos no momento ecumênico de orações. Ela está sugerindo também um tema para a gente abordar aqui no programa, um tema que interessa muito às mulheres, que é TPM, tensão pré-menstrual. Nós vamos falar sobre esse assunto, sim. Muito obrigada, Maria, pela sua audiência. Ela está sempre na nossa audiência aqui na Boa Vontade TV. Muito obrigada. É uma honra para nós tê-la sempre conosco. Também, Noé Hélio Silvére, de Valinhos, também no estado de São Paulo, que pede preces por seus familiares, em especial pela saúde de seu irmão, José Jesus da Silva. Recebem também as nossas vibrações de saúde e paz. Os nomes serão lidos em instantes aqui no programa Viver é Melhor. Você que nos assiste pode ligar também, 0-310-07-940. Nesse bloco, a gente vai conversar com o nosso convidado, o doutor João, sobre como que a gente manifesta uma rinite alérgica. Porque o que a gente mais escuta, as pessoas falando sobre a coceira no nariz, isso já é um sintoma de rinite mesmo, doutor? É, realmente é um dos sintomas, né? É, prurido nasal, a pessoa fica coçando. Existe até o sinal da saudação do alérgico, que é fazer esse movimento, e aí forma uma preguinha aqui em cima do nariz, de tanto a pessoa ficar coçando. Coçando, conhece um monte de gente que passa um bom tempo fazendo isso. Outros sintomas também, obstrução nasal, o nariz fica muito entupido. Coriza, fica escorrendo uma coriza, uma secreção bem clarinha. Espirros, porque assim, quando o alérgico não entra em contato com o nariz, então o espirro, obstrução nasal, a coriza, são os mecanismos que o nosso nariz tem para fazer com que esse alérgico seja expelido. Então esses são os meios. E outras coisas também, como uma coceira nos olhos, nos ouvidos, nas orelhas, né? Na garganta também. Então tem alguns sintomas que é muito sugestivo de rinite alérgica. Eles não aparecem todos ao mesmo tempo? Não aparecem todos ao mesmo tempo, né? Tem pessoas que só tem um, mas caracterizando dois ou mais sintomas, a gente já suspeita muito já de uma rinite alérgica. Tem gente que fica assim, direto, e que fica quase o tempo todo com esses sintomas. E tem gente que tem de vez em quando. Qual é a característica, então? Uma pessoa tem alergia mesmo e a outra está só numa crise? O que a gente diria? É, existem as alergias diferentes de cada pessoa, né? E tem pessoas que são hiperreativas mesmo, uma alergia. Entrou em contato com um tal produto ou tal, ela salva de espirros, de 20 espirros de uma vez. Tem outros que dão uns 5, 6 espirros mais moderadamente. Não causa tanta obstrução, mas varia muito de pessoa para pessoa, né? Não tem uma... Cada um manifesta de um jeito. Exatamente. Mas nos dois casos a gente já pode dizer que é uma rinite alérgica. Considerado, fazendo alguns exames a mais, a gente pode já caracterizar, diagnosticar como uma rinite alérgica. Que exames são esses, doutor, que a gente tem certeza, então, que é esse o problema? Primeiro, é realmente uma história clínica da pessoa, né? O quadro, tudo explicadinho, bem anotado. Que tipo de informação o paciente tem que levar para essa consulta? Levar há quanto tempo existem esses sintomas? Quais são esses sintomas, né? Se já entrou em contato com algum produto ou momentaneamente está em algum tipo de ambiente que não estava frequentando antes do quadro, né? E aí para fazer uma análise muito bem elaborada. Posterior a isso, podem ser feitos também exames endoscopia nasal, né? No nariz, para a gente verificar como que está a estrutura por dentro, os cornetos, o septo nasal, para ver se tem alguma alteração, né? E também existem outros tipos de exames aí mais caracterizados para imunoterapia. Seria um chamado Prick Test, que é um exame para ver alergia. Que tipo poderia ter, está desenvolvendo alergia? A ácaro, a pó, a poeira, né? Esse é o exame que vai dizer do que a pessoa tem alergia. O exame de imagem, por exemplo, do nariz, não vai conseguir identificar. Você vai mostrar a reação. A reação, exatamente. É importante fazer esse exame para diagnosticar qual é a origem, doutor? Ou nem sempre faz diferença? Se a gente já conseguir eliminar da vida da pessoa, assim, o que realmente está agredindo, pela própria história, né? A gente já consegue realmente não necessitar. Ter um resultado melhor. Exatamente, não necessitar desse exame. Mas, se realmente não conseguiu, não surtiu efeito, aí a gente lança a mão desse exame para verificar. Além desses fatores ambientais que podem provocar, a gente está vendo ali, inclusive, imagens, doutor, desse exame que o senhor estava descrevendo, é isso? É, não, mas está de ponta cabeça. Ele está de ponta cabeça, mas aí esse é por dentro do nariz. É. É que ele está de assim, não tem nem como a gente explicar. Doutor, a gente estava no bloco anterior, deixei como dúvida, inclusive, para a gente falar aqui nesse bloco, se a genética é um fator que conta. Porque, por exemplo, tem gente que está em uma cidade poluída, como São Paulo, ou qualquer outra cidade do Brasil, que está no ar-condicionado, perto de tabagista, e não desenvolve uma rinite alérgica. O que mais? O fator genético, então, pode ser um... Sim, com certeza. É um fator, é um dos principais até, né? Que a gente considera que os pais, tendo rinite alérgica, a probabilidade do filho ter também esse... A rinite alérgica é de 50%. Então, é um número muito alto. E só a nossa população aqui do Brasil, acredito que em torno de 20% também tem algum tipo de rinite alérgica também. Só a genética já vai ser suficiente ou tem que ter esse fator ambiental também? Com certeza. Se a pessoa não tem esse fator genético, devido à exposição por muito tempo a esse alérgio, né? Pode ser que ela venha a desenvolver futuramente. No próximo bloco a gente vai falar sobre o uso dos medicamentos. O uso de antialérgicos, corticoides, spray, a gente vai falar sobre tudo isso já já. Nosso convidado vai responder também as suas perguntas, amigo telespectador. Mas antes, nós vamos agora convidando você para participar do nosso momento ecumênico de preces aqui na nossa programação, que é de hora em hora, aqui na Boa Vontade TV. Essa é uma tradição pioneira da nossa mídia. E lembre-se, independente da sua tradição religiosa, o importante é que esse seja um momento de fortalecimento da nossa fé. Por isso, é um momento ecumênico. Todos são bem-vindos. Nós vamos fortalecer o que há de melhor em nós. Inclusive, fazer sempre as nossas preces é um hábito de disciplina também, que melhora muito a nossa saúde, que fortalece a nossa ligação com os nossos anjos da guarda. Hoje, nós estamos refletindo sobre a importância de estarmos ligados a eles. Eles estão sempre prontos a nos ajudar. Essa é a missão deles. Mas se nós não fizermos a nossa parte para sermos ajudados, ficarmos prontos para ouvir as suas intuições, para reconhecer as oportunidades na nossa vida, para trabalhar, nós vamos desperdiçar todo esse empenho. Nós vamos continuar pensando sobre a importância dessa relação de amor e de disciplina, com uma página do livro Conversando com o Seu Anjo da Guarda, Agenda Espiritual, de autoria do irmão Dr. Bezerra de Menezes, Espírito. E nós vamos, na página número 77, encontrar a seguinte mensagem. O Irmão de Todas as Horas. Façamos com o estimado amigo e companheiro, irmão de todas as horas, nosso anjo da guarda, grande parceria, forte acordo de trabalho, de modo a percorrermos sendas de luz, que se materializam para derrubar a escuridão de nossos menores ou maiores problemas, a fim de que possamos resolvê-los bem. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos ou pequenos diante de um problema, mas aqui nós temos uma alternativa importante e que está à disposição de todos nós, que é essa parceria com o nosso anjo da guarda. Quando nós estamos junto com alguém, não fica mais fácil? Quando nós temos a certeza de que nós não estaremos sozinhos diante de um problema, a gente já se sente mais fortalecido, tem mais esperança de que vai dar certo? E é essa parceria que nós devemos estabelecer. Não para que a gente apenas passe por um problema, mas para que a gente consiga resolvê-lo bem. E é por isso que nós devemos sempre, nós nos devemos lembrar desses amigos, desses anjos de Deus, das mais diversas formas. Pela nossa prece, pela nossa sintonia, praticando as boas obras. É dessa forma que nós vamos conseguir manter a nossa proteção sempre direta, sempre firme. E nós vamos fazer daqui a pouco a nossa prece para que nós consigamos cada vez mais estar com os corações, os ouvidos, os olhos, todos os nossos sentidos abertos para reconhecermos essas oportunidades. Ligue para nós, 0300 10 07 940, ou acesse boavontade.com.br E registre também a sua audiência e a sua participação. Até já.